Olá! Hoje o vídeo não é sobre aves, é sobre macacos! Destruíram aqui, o que vocês fizeram? Continuando o lado B de terça-gui que ninguém imagina. No último vídeo falamos sobre o cheiro deles. Hoje nós vamos falar sobre o xixi, que eles já fizeram várias vezes aqui atrás. Ih, quebrou, vai assim mesmo. Segundo ponto desfavorável, eles fazem muito xixi. O xixi fede, as pessoas sentem. Se você é casado ou namorando, o cheiro deles atrapalha a rotina de vocês. E até o relacionamento, é sério. Porque além do cheiro natural que eles já têm, a catinguinha deles, que eu já falei no último vídeo, ainda tem o cheiro do xixi, que quando somado ao odor deles, em alguns momentos é muito forte. Se você é mulher, esquece passar creme hidratante, esquece perfume, esquece ficar cheirosa, esquece a vaidade. O saguí estando no seu ombro, ele vai mijar. E o cheiro vai sobressair por tudo. Não é brincadeira. E se você é homem, as mulheres sentem. E quase nenhuma gosta. Rebentaram aqui, vocês só... De contar, hein? Rebentaram o meu macacão. De novo. Eu cansei de ouvir muita coisa realista dos meus amigos, minha família, por causa deles. Não quer tomar um banho? Na boa. Tá cheirando. Me consegue uma franha nova? Fedorão de macaco? Ai amiga, desculpa, mas teu quarto... Tá fedendo. Já me mandaram tomar banho. Já evitaram de vir na minha casa. Não explicitamente, mas sutilmente. A gente percebe. Já teve gente que trouxe a própria roupa de cama pra dormir na minha casa. Sério? Porque o cheiro da franha do travesseiro era de macaco. Ah não. Por causa do cheiro natural deles, mais o cheiro do xixi. E por aí vai. Eu já discuti com meu marido por causa do cheiro deles. Não adianta educar ou treinar, porque é distinto deles. É um animal territorialista, ele vai mijar em tudo o que puder. Mesmo que seja só uma gotinha, pra deixar o cheiro dele por tudo. É que nem cachorro. Vejam a Pops, que é deficiente das patinhas. Nem isso impede que ela marque território nas minhas costas e nas minhas coisas. De novo. Ah, e repetindo. O cheiro do sagui só sai tomando banho, hein? Ele empregna na sua roupa. Você tem sagui e acha que não. É porque você já tá acostumado com o cheiro. É porque nem cozinheiro se acostuma com o cheiro de gordura na cozinha. Você pode não sentir, mas os outros sentem. E muito. O sagui, quando ele faz xixi, ele faz em formato de curva. Às vezes é uma curvinha mais reta. Em outras, é uma curvinha mais redonda. A curva redonda é que é o problema. Pode ser que a curva fique dentro da gaiola. Como? Pode ser que não. Então não pense que por estar na gaiola dele, ele vai fazer o xixi retinho sem ir pra baixo. Não. De vez em quando ele vai se agarrar nas grazes da gaiola e vai mirar pra fora. Ou seja, o cheiro dele também fica forte no ambiente em que ele está. O chão sempre terá pingas de xixi ao redor da gaiola dele. Em torno de até um metro de distância na volta. Tá brincando. Ou você limpa todos os dias, ou você vai ter cheiro de macaco dentro da sua casa. Que nem eu tinha na minha. E eu me refiro não somente a limpar na volta, mas trocar o forro da gaiola todos os dias. Porque além do xixi, ele também faz cocô. E se você deixar mais de um dia, o cheiro começa a ficar parecido com o de gato. Só que a diferença é que o gato tapa o cocôzinho dele pro cheiro não ficar forte. E o cegui não. Às vezes sai um lago nas suas costas. Em outros é um laguinho. Em outras vezes é só umas gotinhas. O objetivo dele é demarcar território em você e em tudo e em todo mundo que ele subir. Uma solução é castrar. Porque quando se castra, tanto o cheiro do xixi como o cheiro natural deles costuma diminuir bastante. E ele tende a fazer menos xixi em você também. A gente tá mijando de novo. Ô mijão! Tu nem gosta de mim assim pra mijar tanto assim mijolento? Ô mijão! Mijão! Mijão!